Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno Fonseca, sejam bem-vindos ao canal Estúdio Bateria, e o vídeo de hoje é uma dica de estúdio, uma dica para você gravar melhor. Recentemente, mais ou menos há 15 dias atrás, eu tive a oportunidade de gravar uma música do compositor Kuka Freire, chamada Estrada, no Alfa Estúdio, do multi-instrumentista Alderson Sousa. E essa música você vai poder conferir ao final do vídeo. O que eu quero é ressaltar alguns pontos da música, como eu gravei, os caminhos, e com certeza essas dicas vão ajudar muito você quando entrar no estúdio para gravar. Ao ouvir a música, vocês vão perceber que é um rock em andamento moderado, não tão rápido. É um rock mais balançado, vamos dizer assim. Outra coisa também, vocês vão perceber que a guitarra, apenas ouvindo a guitarra, vocês vão perceber o arranjo. O tempo todo a guitarra está ditando o arranjo da música. Nas frases finais da voz, na estrofe, sempre era acompanhado de uma abertura de chimbal, que também foi sugerido pelo próprio Kuka Freire. Na condução, chimbal fechado, um pouquinho aberto, e ao final de cada compasso, uma abertura de chimbal. Um exemplo tão simples, mas que deu todo um brilho e que o compositor gostou muito, achou muito interessante. Outra coisa também que vocês vão perceber é que no refrão, juntamente com a voz, eu faço a condução no prato de condução. Quando volta a guitarra, eu também volto a tocar no chimbal aberto. Isso sempre acontece em toda a música. Outra coisa também, no solo de guitarra, para dar ainda mais a sensação de volume, eu conduzo no prato de ataque. Inclusive, um prato de ataque de 18 polegadas, da Anatolia, um traditional, que tem muito corpo, muita projeção. E a ideia é exatamente essa. É fazer com que o solo de guitarra ganhasse ainda mais destaque e maior volume sonoro. No momento em que a voz aparece, eu conduzo com o chimbal fechado, e quando a guitarra aparece, eu abro o chimbal. Nas últimas frases da música, inicialmente, havíamos gravado uma condução nos tambores, acompanhando ali a melódica da guitarra. Mas, depois, decidimos retirar e deixar a levada padrão. Um ponto muito simples e muito óbvio, mas que muitas vezes, alguns bateristas não fazem, é simplesmente cumprir seu papel de baterista. Quando eu entro no estúdio, eu não sou o Bruno Fonseca, que toca no banho de três, que ama música instrumental. Quando eu sou convidado para gravar no estúdio, eu sou o baterista, que vai ter a responsabilidade de registrar a bateria na determinada música. Nessa situação, eu sou totalmente receptível a toda e qualquer sugestão do compositor, do produtor. É muito comum, quando nós vamos ao estúdio gravar e ouvirmos a música, é natural queremos colocar coisas que são nossas, e que achamos que elas vão ficar legais. Mas, é muito importante você entender que, um exemplo, se você chama um pintor para pintar a sua casa, quem dita as cores? É o pintor ou é você que convidou o pintor? É exatamente a situação no estúdio. O produtor, o cantor, vai dizer o arranjo. Mesmo que, em alguns momentos, a linguagem de algum deles, bateristicamente falando, possa parecer leiga, mas, sempre lembre que o objetivo final é a música, é expressar sentimento. Sentimento esse que é do compositor. Você também vai expressar seu sentimento, mas, de acordo com o arranjo. Sempre há espaço para você colocar a sua assinatura. Assim como vemos com os mestres, Vini Kulayuta, Gary Novak, Danny Chambers, em que, em pequenas situações, nós identificamos, ah, esse é o Vini, esse é o Danny Chambers, mas, eu posso afirmar que, 99% do arranjo está firmado no gosto do compositor, e as necessidades que o produtor enxerga para cumprir o papel como baterista. Eu sei que é um assunto bem óbvio, mas, é como eu ouvi recentemente do Jerônimo Têmio, um grande coach. Ele falou o seguinte, que, realmente, as pessoas não fazem o básico em muitas situações. Por isso, vamos fazer o básico. Agora, vocês vão ficar com a música e ouvir tudo o que eu falei para vocês na prática. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. É isso aí. Um grande abraço e Deus abençoe. 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 Na estrada corre o vento, mais veloz o pensamento voa. No meu lenço o teu batom O teu perfume aquele som ecoa E o sol queimando asfalto Como sangue no meu coração Cada curva vem de assalto Como o bote viu da tua mão E o sol queimando asfalto Na estrada corre o vento, mais veloz o pensamento Voa No meu lenço o teu batom O teu perfume aquele som ecoa E o sol queimando o asfalto Como sangue no meu coração Cada curva vem de assalto Como o bote viu da tua mão Como o bote viu da tua mão